Fala pessoal, beleza? Aqui é Dermelo. Bom, estou de volta aí com mais uma dica única. Agora para capturar os dois peixes, é o Bubalo e o Bess Pintado. Para mim esse vídeo aqui é especial, porque em 2017 comecei a apresentar as dicas aqui no canal do jogo Fishing Planet. E eu acabei dando sequência aí, né? Foi através desses dois peixes, né? O Bubalo e o Bess, beleza? Mas agora eu vou apresentar a captura dos únicos dele. Eu estou no lago aqui em Lusiana, né? Em Quanshkin. Então vou apresentar para vocês os dois spots aí da captura desses peixes, ok? Lembrando que o Bubalo é um pouco mais difícil de capturar o único dele, tá? Ele é um peixinho bem difícil de capturar. Então tem que ter paciência. Bom, então vamos dar sequência no vídeo aí. Vou iniciar aqui pelo Bess Pintado. A gente vai utilizar esse local aqui do mapa para capturar o Bess, tá? É a cabana. A gente vira só um pouquinho aqui e vai andar até o final dessa plataforma. Vou utilizar aí no caso uma isca de superfície, né? Que é o WALK 14 gramas, anzol 3 barra zero. Então beleza, chegando aqui no finalzinho, a gente faz um arremesso aqui mais ou menos de uns 33 metros, mais ou menos. A gente vai ter um arremesso aqui no finalzinho, né? Bom, então tá aí. Realizamos a captura do Bess Pintado Único. É... esse daqui deu praticamente aí 3,5 kg, né? É... o dinheiro deu 948 e o XP de 530. Bom, então tá aí realizada a captura do Bess Pintado Único. Vou mostrar aqui para vocês agora no tablet, né? Vou voltar para cá no local. Vou adicionar aqui a boia marcadora, então tá aí. Vou colocar aqui o horário que eu consegui, beleza? Bom, então tá ali adicionada a boia. É... então tô aqui nessa plataforma, né? Igual eu mostrei para vocês. Vem aqui e faz um arremesso aí, mais ou menos uns 35 metros. Deixa eu ver quanto que vai dar. Tá aí, ó. E vem trabalhando aí com a isca, né? Deixando ali como walking. Apareceu walking ali, você vem trabalhando e consegue a captura, beleza? Bom, vou mostrar aqui para vocês agora o equipamento que eu utilizei. Utilizei aí a vara Jigwiner 270, resistência da linha dela de 1,5 kg a 6 kg. O molinete, o Brimmer 4500 SE. A força massa de fricção é praticamente de 6 kg. É... então a linha aqui de multifilamento de 0,22 mm, resistência de 7,7 kg. Um líder de for carbono, tá? Com a resistência aí de 8 kg. E a isca, o walker 14 gramas, anzol 3 barra 0. Então, tá aí o equipamento. E na previsão do tempo, consegui aí no clima parcialmente nublado, após as 19 horas. Vai das 19 horas, tá? Até as 21. Então, tá aí. Bom, então agora aí eu vou... Com a outra dica, né? Vamos para o bubalos, a captura do bubalos único. Tá aí pessoal, realizada a captura do bubalos único. Esse é um peixinho um pouco complicado de capturar, tem que ter um pouco de paciência, tá? Então, esse daí deu praticamente aí 8,5 kg, né? O dinheiro aí deu de 1.299 e o XP de 305. Bom, então eu vou tirar aqui uma foto com esse peixe, né? Com bubalos único. É um peixe aí que começamos a dica aqui no canal, né? Igual eu falei inicialmente. Então tá aí, tirar uma foto. Tá feita. Então, vai lá para a galeria. Bom, então tá aí o danadão aí, ó. Difícil de capturar, beleza? Vou mostrar para vocês aqui direitinho aqui onde eu consegui. Consegui capturando dois, tá pessoal? Então, vou adicionar aqui a boia marcadora. Então tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, esse daí, ó. Conseguimos capturar ele às 8h50 da manhã, né? No clima parcialmente nublado. Deu um peso legal aí, ó. Com a isca ervilha, tá? E esse outro que a gente capturou agora. Eu vou colocar aqui o horário aqui, né? Da captura, tá? Então tá aí, ó. Também, manhã, né? Clima parcialmente nublado e a isca ervilha. Bom, então tá aí as boias adicionadas, né? Na direção direita daquelas árvores. Vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o local que eu utilizei. Bom, eu utilizei esse local aqui do mapa, tá? É a vastidão pantanosa. Então a gente inicia aqui. Bom, então, ó. Na mira daquela árvore ali, ó. Vocês podem utilizar como referência essas duas árvores, ó. E jogar no meio delas. É... Então vocês caminham um pouquinho mais aqui para a pontinha aqui do lago, né? E faz um arremesso de mais ou menos aí uns 32 metros. Tá aí mais ou menos, beleza? Então... É... Igual eu falei, é um peixe um pouco complicado de capturar o único dele, tá? Mas o bubalos aqui bate bastante nesse local. Mas o único dele, eu capturei um aí e depois demorei bastante dias para conseguir capturar outro, tá? Tá aí, ó. Outro bubalos, ó. Bom, então vou mostrar agora aqui para vocês a previsão do tempo aí, né? Os horários que eu consegui a captura dele. É... Bom, então, inicialmente aí é das 7 até as 9 da manhã, tá? No clima parcialmente nublado. É... Também a gente consegue aí num outro clima, que é o nublado, tá? Das 7 também aí, mais ou menos, até as 9, tá? No clima de sol, não consegui. Bom, vou mostrar agora aqui meu inventário, né? A vara que eu utilizei. É... Bom, então tá aí a vara para pesca de praia, Brutus 300. A resistência da linha dela é de 5 kg a 16 kg. Um molinete com a força máxima de fricção de 19 kg. É... A linha de monofilamento de 0,55 mm. A resistência é 17,5 kg. Tá aí a boia bolinha de troféu. Um líder de titânio, tá? De resistência é de 18,5 kg, praticamente. É um anzol 1,0 kg. E a isca é ervilha. E a altura da boia é de 60 cm. Bom, então, tá aí. Conseguimos a captura nesse local, tá bom? Então, tá dada a dica aí dos dois peixes. Do Bess pintado único e do Bubalus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like aí para ajudar no canal. Beleza? Então, muito obrigado pela visualização. Valeu e até a próxima. Abraço!